Salve, nação rubro-negra! Aqui estamos novamente, no fervor do canal Redação Ninho do Urubu, o epicentro diário das notícias ardentes do Mengão. Preparem-se, pois hoje temos explosões de informações sobre possíveis reforços e movimentações intensas no mercado da bola, tudo para manter o manto sagrado ainda mais forte. Se você acabou de chegar, não perca tempo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum lance e, é claro, deixe aquele like para fortalecer nossa nação rubro-negra. Sem mais enrolação, vamos direto às notícias do Mengão de hoje. Definição. Flamengo recebe veredito sobre Danilo. Com a transferência de Mateuzinho para o Corinthians e as incertezas que pairam sobre Guilhermo Varela e Wesley para ocupar a lateral-direita, o Flamengo estava atentíssimo à possível contratação de Danilo, atualmente nos quadros da Juventus, Rita. Todavia, o destino do brasileiro parece estar traçado, e o jogador se manifestou sobre um retorno ao Brasil. Ao ser questionado, Danilo informou categoricamente que, por hora, sua intenção é manter-se no clube italiano. Isso significa que, neste momento, o Flamengo não contará com os serviços do jogador. O motivo? O atleta almeja fortemente ser convocado pelo técnico Dorival Junior para integrar a seleção brasileira e marcar presença na próxima Copa do Mundo, marcada para 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. Apesar de já ter trabalhado extensivamente com Tite enquanto vestia a camisa amarela, o defensor acredita que permanecer na Europa é a decisão mais sensata. Ele chegou a receber sondagens de clubes árabes, mas recusou todas as investidas. O Flamengo muda rumo e foca em nova prioridade. Com o contrato estendendo-se até 2025, Danilo deseja manter-se em Turim. Segundo informações do site Transfermark, o lateral está avaliado em 12 milhões de euros, quase 64 milhões de reais, de acordo com a cotação atual. Dados recentes investimentos do rubro-negro, essa quantia não seria um obstáculo intransponível. Entretanto, o Flamengo, ciente de suas atuais prioridades, volta suas atenções para o reforço no sistema defensivo, onde Léo Ortiz surge como o principal nome para solidificar a zaga. Ainda que os torcedores clamem por um reforço na lateral direita, o clube entende que outras carências necessitam de atenção imediata e tem sido o foco das críticas. Sem Danilo, o mais querido só retorna aos gramados na próxima terça-feira, 20, para mais um desafio na Taça Guanabara. No Maracanã, o Flamengo enfrentará o Boa Vista a partir das 21h30min, horário de Brasília. Fique ligado para mais atualizações e análises exclusivas sobre o Mengão. E agora, nação, segurem-se para mais uma notícia de última hora. Fiquem ligados no vídeo e demonstrem todo o amor ao Flamengo. Revelações de Tite sacodem o Mengão, Bruno Henrique no banco e vitória dominante sobre o Bangu. Na noite estrelada desta quarta-feira, 15, o Flamengo desembarcou na imponente Arena Batistão, em Aracaju, para um confronto épico contra o Bangu. Sob os olhares fervorosos da apaixonada nação rubro-negra na capital sergipana, o time de coração proporcionou um espetáculo avassalador, culminando em uma vitória incontestável de 3 a 0. Os três gols que ecoaram na Arena foram todos orquestrados pelo imparável Pedro, o centro-avante preferido de Tite, que ansiava por uma atuação que lhe restaurasse a confiança. O camisa 9, agora com cinco tentos em cinco rodadas, ressurgiu com todo o seu esplendor. No entanto, não apenas Pedro roubou os holofotes na partida desta noite. O jovem prodígio Igor Jesus, brilhando no meio-campo do Mengão, assumiu o papel de destaque, enquanto o de La Cruz permaneceu ausente do jogo. Optando por uma escalação clássica reminiscente do final do ano passado, Tite alinhou dois pontas velozes, Cebolinha e Luiz Araújo. Essa escolha fez com que Bruno Henrique e Gabigol, nomes históricos de 2019, permanecessem, mais uma vez, no banco de reservas. O grande ponto de discussão surgiu no segundo tempo, quando a dupla finalmente entrou em campo. O destaque ficou por conta da utilização de Bruno Henrique, que iniciou no lado direito antes de se deslocar para a esquerda, provocando comentários intrigantes na coletiva de imprensa. Toda a velocidade que Bruno Henrique oferece é impressionante. Ele proporciona uma dinâmica única, sendo uma peça crucial para que possamos explorar diferentes estratégias, seja pelo lado direito ou esquerdo. Bruno Henrique está se adaptando e pode ser uma arma valiosa de ambos os lados do campo, enfatizou Tite. Mesmo com a solidez defensiva impressionante do Flamengo, que sofreu apenas um gol nas oito rodadas do Campeonato Carioca, as escolhas de Tite continuam a dividir opiniões. Apesar dos três gols de Pedro, a construção das jogadas ainda não flui naturalmente, devido a um modelo de jogo aparentemente rígido. A vitória sobre o Bangu, apesar das controvérsias em torno da utilização de Bruno Henrique, coloca o Mengão na liderança da Taça Guanabara. Agora, a equipe depende apenas de si mesma para garantir vantagem na fase de mata-mata, enquanto as decisões táticas de Tite continuam a intrigar os torcedores rubro-negros. Fique ligado para mais análises táticas e emocionantes momentos do Flamengo, aqui no nosso canal. Chegou a hora de entrar em campo, na ação rubro-negra. Compartilhem suas opiniões nos comentários e mostrem seu apoio com aquele like. Agora, uma verdadeira bomba do mercado da bola está prestes a ser revelada. Flamengo nutre interesse em Maurício, meia destaque do Internacional. O mercado da bola está fervendo, e o Flamengo surge como um dos protagonistas nas especulações. Nos últimos dias, o nome de Maurício, talentoso meia do Internacional, tem circulado intensamente nos bastidores. Contudo, é importante ressaltar que, até o momento, não há confirmações oficiais sobre uma possível transferência. Maurício, atualmente aos 22 anos, aterrissou no Beira Rio em 2020, protagonizando o Flamengo uma troca envolvendo o atacante William Potker, que partiu para o Cruzeiro na ocasião. Desde então, o canhoto se estabeleceu como peça-chave no esquema do Internacional, alcançando a impressionante marca de 22 participações diretas em gols durante os 48 jogos da última temporada. A novela em torno do futuro de Maurício ganhou mais capítulos recentemente, com o Palmeiras demonstrando interesse concreto nos jogadores chegando até a sinalizar uma proposta de 7 milhões de euros. Entretanto, o Flamengo, sempre ávido por reforços de peso, pode surpreender ao tentar superar o Palmeiras na disputa pelo Meia. Fontes ligadas à mídia gaúcha indicam que o Internacional estabeleceu um valor de 8 milhões de euros para liberar o jogador. O possível interesse do técnico Tite em Maurício também adiciona um elemento intrigante à equação, sugerindo que o jogador chegaria ao Flamengo com a perspectiva de se tornar titular. Com o ano de 2024 se desenhando como uma temporada crucial para o Mengão, os dirigentes flamenguistas estão em busca de reforços para fortalecer o elenco, sinalizando que novidades podem ser anunciadas nos próximos dias. Fique ligado para mais informações e reviravoltas neste emocionante capítulo do Vai Vem do Mercado da Bola. E assim encerramos mais uma edição fervorosa do Redação Ninho do Urubu, trazendo as últimas notícias explosivas sobre o Mengão. Fiquem atentos para mais atualizações e surpresas flamenguistas. Se esse conteúdo incendiou seu coração, não segure a emoção, compartilhe com a galera e nos acompanhe nas redes sociais. Para os verdadeiros torcedores raiz do Mengão, inscrevam-se no canal e não percam nenhum lance. Até a próxima, nação rubro-negra, e como sempre, vai Flamengo! Canal Redação Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão.